A dor que eu estou sentindo hoje não é definitiva, porque o grande problema do sofrimento é quando nós olhamos para ele e quando a gente sente aquela dor terrível, tão próxima do acontecimento, é natural que doa de maneira terrível, mas a gente começar a alimentar a esperança de que essa dor vai mudar o formato dela, de que ela será assim, suportável. Por mais difícil que nos pareça o dia de hoje, você pode ter certeza que se bem vivido, se vivenciado tudo isso, com fé no coração, deixando-se visitar por essa sabedoria divina de que tudo vai passar, que vai ficar diferente, esse dia tão terrível hoje pode ser num futuro, um dia de aprendizado, porque é assim que as pessoas crescem. É assim que nós superamos, é assim que nós avançamos.